Daqui a pouco vai faltar 10 rodadas, já contagem regressiva ali, ó, pra acabar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente já começa a ter, já começou, né, a ter aquele norte final do que que vai acontecer, já dá pra você ver quem que vai disputar realmente o título e de quem vai brigar ali nesse G4. E quem vai ficar nesse G6. E o Cruzeiro, pelo que tá apresentando, como o Luciano disse, a gente agora começou a confundir qual que é a realidade mesmo do Cruzeiro. Será que é esse Cruzeiro realmente focado ali nesse G4 ou é normal essas derrotas aí? Porque parece que começou a ser normal essas derrotas do Cruzeiro quando tem a oportunidade de vencer. Nós encaramos um São Paulo que veio de um jogo ruim contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil no meio da semana, eliminado. Aí vai com o time em reserva, jogando em casa, 45 mil pessoas. E a gente vendo um Cruzeiro que antes da parada veio de uma vitória contra o Atlético Goianiense de 3x1, a parada da FIFA, a justificativa foi, a parada agora vai ser boa pro Cruzeiro, por quê? Pro descanso, o time tava desgastado fisicamente, então ó, vai ser melhor agora pro Seabra organizar o time, pros caras descansar, voltar legal. E aí teve a baixa do Álvaro Barreal, que é importante. Mas aí ele faz uma mudança no jogo. É, eu entendi ali, isso é a escolha do Vitinho. Só que não foi a justificativa disso pro time começar mal. Já tava mal desde o início, tava... Eu vejo um... Não sei, cara, também um descompromisso de alguns jogadores em concentração no jogo. Eu vejo um time que é o coletivo que antes funcionava, parou de funcionar. E uma baixa capacidade também individual de alguns jogadores que não conseguem fazer algo diferente. Aqueles que tem um potencial, estão tudo na neutralidade, cara. Eu vejo o Matheus Pereira, se ele for da parte do meio pra próximo do gol, é um jogador comum. Do cara da criação no meio de campo é diferente. Então qual que vai ser esse complemento lá da frente? A gente não teve ontem. Tá faltando a tacante no time. Então, assim, é difícil jogar a culpa só no Seabra nesse momento. Aí eu vou chegar no ponto aqui disso. Eu não consigo colocar só o Seabra como culpado. Porque ontem o que eu vi em campo, beleza, ele montou o time. Mas, cara, a postura do jeito que os caras estavam jogando também de alguns atletas incomoda, cara. Falta, falta esse compromisso com o jogo do Cruzeiro. Concentração no jogo, em busca da vitória. Eu consigo ver, às vezes, os nuances do Willian fazendo isso. Você entendeu? Eu vejo, às vezes, o Romero tentando fazer uma coisa no meio de campo. Mas o restante parece que não... Concentração coletiva, sabe? Aquele time que joga junto, em conjunto, em busca da vitória, não dá. E o Zubeldia ontem deu um famoso notático que a gente discute aqui. Porque ele colocou um esquema de cinco defensores no São Paulo. Os zagueiros com bolas longas. Tanto é que o gol impedido, né? Aquele gol do... O Cassio tentou sair, não foi. É lançamento e a bola veio. O meio de campo com o Alisson não conseguiu jogar bem. Não tá conseguindo mostrar essa sequência bacana. Ele, o Romero ali. O Alisson, eu acho que prefiro o Romero do que o Alisson ficar dessa forma. E o Alisson, descansa então. É melhor isso. Porque não tá conseguindo dar combate no meio de campo. Como a gente espera, tendo dois caras brutos no meio de campo. Né? E o Matheus Henrique fica num desespero, tentando preencher os espaços. É um time totalmente separado no meio de campo. O São Paulo dominou o meio de campo. Ficou reativo o tempo inteiro. E dominou o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro foi dar o primeiro chute. Eu acho que foi 35 minutos de jogo. Pouquíssimas finalizações. Custa chegar. A transição é lenta. A saída de bola é lenta. Ontem até João Marcelo e Zé Ivaldo estavam dando insegurança. Que vinha essa segurança lá do início. Ou seja, aí você abre. A culpa é sua. Tem uma parte dos jogadores. Mas a montagem do time, a tática, a postura, a ousadia que você não tem. Porque o Cruzeiro estava empatado em 0x0. E é uma demora pra mexer. No intervalo já tinha que ter mexido. Porque o time foi muito mal no primeiro tempo. Já tinha que ter mexido. Não, ele vai enrolando, enrolando, vai cozinhando. Parece que espera tomar o gol pra ir mostrar alguma coisa. E é isso que incomoda a torcida. É isso que tá de saco cheio. Por isso que ontem foi vaiado. Por isso que ontem foi xingado. O Alessio até que foi pelo jogo que tava ruim. Aí a torcida vaiou o jogo dele. Não é o vai, é o Alessio no Cruzeiro. Não vai, é o jogo do Alessio. Agora o Seabra não. O Seabra mereceu as vaias. Porque vem num histórico onde ele não tá conseguindo mostrar algo a mais comandando o Cruzeiro. Este vídeo é no oferecimento da Fute Fanatics, a loja oficial dos fanáticos por futebol e esportes. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as promoções de camisas oficiais e licenciadas. Não só do Cruzeiro, mas de diversos outros times do Brasil e do mundo. Lembrando que tem sempre um cupom ativo em promoção. E se você pagar no Pix, ainda ganha mais desconto. Acesse lá, futfanatics.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções.